Muito bem, senhoras e senhores, vocês estão com muita alegria, vocês estão com muita informação, vocês estão com entretenimento e hoje, às 10 horas da manhã, eu estava lá na TI, antigamente era CPD, lembra? Na nossa época, CPD, onde ficam os computadores. Mas não é da minha época que eu comprei na TI. E aí ele foi lá e o nosso amigo Fernando Moraes foi lá e colocou o dedinho no botão assim pra encerrar os cadastros. Ai, que dor no coração, né? Você não foi com uma dor, não? Fiquei. Mesmo tempo, ao mesmo tempo, também fico feliz porque nós iremos sortear a quinta e a última bicicleta desta campanha. Os quinto e o último, 500 reais desta campanha. Será uma mulher? Onde mora? O que come? Onde comprou? Cadê a música de mistério, diretor? Não tem, né? Onde mora? Aí, ó. Onde mora? Quem será os últimos ganhadores da promoção? Onde mora? O que come? Onde comprou? O que vive? De qual bairro será? Qual bairro será? Muito bem, seu diretor, muito obrigado. Só anda, pega quem quer. Estou ansiosíssima, mas olha... Nem me fala que eu já tomei já dois litros de chá de maracujá para acalmar os ânimos e mesmo assim estou no 220. Um suquinho de murucujá? Murucujá. Mari, vamos relembrar? Vamos. Vamos relembrar? Vamos relembrar. Vamos começar com o pé direito. O primeiro. Ele. O primeiro ganhador da bike elétrica. O sortudo. Não, bota sorte nisso, Israel. Já pensou? Bota sorte nisso. Não ganhava nem bingo de igreja. Não, ele morou aqui em Três Lagos e tinha mudado, lembra? Exatamente. Não achava nem 50 centavos na calçada. Nem 10 centavos. E do nada... Não, ele gastou quanto? Comprou um lanche. Comprou pão, presunto e mussarela. No máximo 30 reais, 40 reais. É que ele levou um suquinho. Não, enfim. Você gastava até mesmo 50 reais. Vamos chamar. É, eu gastava. Né? Opa. Vamos chamar? Com vocês, o Valmir Luiz dos Reis. O primeiro sortudo a ganhar a bicicleta desta promoção. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Valmir. É professor de educação física. Venho aqui dizer que fui o primeiro contemplado no sorteio da bicicleta elétrica. Fiz uma pequena compra no Forte Frius, tá? E fiquei muito, muito feliz mesmo com essa premiação. Tá, desde já, quero agradecer. Obrigado. Valmir, um abraço pra você. É legal demais. Muito obrigada. É muito bom, né? É bacana demais. Eu fico muito feliz, viu, gente? Poder, assim, a gente fazer parte dessa história de entregar esse presente. Que é um presente, né? Não, é o presente. É um presente. É o presente. É um presente. É um presente.